O-O-O-O-O-O F-F-F-F-F-F-F-F-k F-F-F-F-F-f-F-F-K Arata aí A-a-a-a-� A-a-a-la Agua aveda Quer me dar pereira Quer eu conheço o pai dela Pode par que faz na mão A-a-la Agua aveda Quer me dar pereira Quer eu conheço o pai dela Pode par que faz na mão Vou-o-o-o Eu não vou comer Mas vou deixar M-m-m-m-m-ma-m-ma-ma-ma-ma-ma Meu pau, mama, meu pau, mama, meu pau, mama, meu pau, mama, meu pau Eu não vou comer, mas vou deixar mamar meu pau Eu não vou comer, mas vou deixar mamar meu pau Olha a minha na favela que me dá perereca Eu conheço, faz dela pôde, pôde que vai dar mal Eu não vou comer, mas vou deixar mamar meu pau Eu não vou comer, mas vou deixar mamar meu pau Eu não vou comer, mas vou deixar mamar meu pau A mãe dela imagina que a filha dela é vingi Mas a filha é tão safada que só toma virul no dia seguinte A mãe dela imagina que a filha dela é vingi Mas a filha é tão safada que só toma virul no dia seguinte Kikano, 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 kikano Cê tá pirocada, no papo cê tá sem Cê tá pirocada, no papo cê tá sem Cê tá pirocada, no papo cê tá sem O GW deu o papo sem grito vai ser pior Cê tá pirocada, no papo cê tá sem Cris forte do verá quem? Cris forte do verá quem? Rota aí A lauguinha da favela que é me dar perera Que eu conheço o pai dela, pode pagar e vai dar mal A lauguinha da favela que é me dar perera Que eu conheço o pai dela, pode pagar e vai dar mal Eu não vou comer mas vou deixar Mamá meu pau Olha a menina favela que me dá pedereca Eu conheço o pai dela por de park vai dar mal Eu não vou comer mas vou deixar mamar meu pau Mamar meu pau Mamá meu pau, mamá meu pau Eu não vou comer, mas vou deixar mamar meu pau Mamá meu pau, mamá meu pau Mamá meu pau, mamá meu pau Eu não vou comer, mas vou deixar mamar meu pau A mãe dela imagina que a filha dela é bingem Mas a filha é tão safada que só toma piru no dia seguinte A mãe dela imagina que a filha dela é bingem Mas a filha é tão safada que só toma piru no dia seguinte Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Caralho, pega no pincano Caralho, pega no pincano Caralho, pega no pincano O GW deu papo, se gritá vai ser pior Hoje a tropa te avisou, se duflitá vai ser pior Seja que se tapira o cadăro o papo se ap współ Seja que se tapira o cadăro o papo se ap współ É teotiona piro cadăro o papo se ap współ Pungersi dóbr usted o papo se gritaba sem pior Seja que se tapira o cadăro o papo se ap współ